O vídeo começa aqui com a gente já entrando no carro, mas não é para ir para a escola, nós vamos para o Rio, nós vamos hoje, eu, Bel, eu, Bel não, eu, Nina, entra Nina, e o Mau Mau e Isabel está na escola, ela não vai com a gente. O Mau Mau levou a Bel para a escola, às seis e pouco, né, seis e meia que você sai de casa, Mau Mau? Não, mas a Bel. Ela não quis vir, não teria problema, né, faltar, até porque para ir ao médico a falta é justificada e tudo, mas ela falou que queria ir para a escola, então ela foi, vai sair uma hora, e eu pedi a vizinha, que mora do nosso lado, e a menina estuda na sala da Bel. E é de manhã, né? É, então o pai dela vai buscar e eu pedi para trazer a Isabel também. Ela falou que tudo bem, que não tem problema nenhum, super gentil, é, aí a Bel vem com ela, que é do lado, gente, do lado de casa. É, e eu não tenho problema nenhum, e a gente vai, vai enfrentar um engarrafamento aí. Tá dando quanto tempo, Mau Mau? Agora uma hora e cinco horas. São dez horas? Tá voltado. Isso, e a gente volta ainda hoje, então, é, fica com a gente aí nesse passeio. Passeio? Mais ou menos passeio, né, gente? Eu vou mostrar o nosso dia para vocês. Chegamos no shopping, e Mau Mau foi para o apartamento, eu vim para o shopping com a Nina, que nós vamos comprar o presente de 15 anos da Bel. E é ótimo ela não estar aqui, né, gente? Foi perfeito ela querer ir para a escola, porque a gente vai comprar o presente, e se ela viesse junto, ela não ia poder estar aqui com a gente para ver o presente. O aniversário dela é dia 17, a festa vai ser dia 26, mas a gente vai dar um presente bem lindo para ela no dia 17. É, agora a gente vai ficar aqui um tempo, porque o Maurício ainda vai ao médico e tudo, a gente tem um tempo bom para ficar aqui, né, Lili? Nós vamos comer e vamos ver um monte de coisas, e eu vou gravar tudinho para vocês. Encontramos uma feirinha de livros aqui, ó. Mas não tem vinho para caminhar? Oi? Não tem vinho para caminhar? Eu acho que é. Legal, né, Nina? Olha, gente, tem livrinho de tudo quanto é tipo aqui. Olha esse, que legal. Tem da Minnie. Eu achei, eu achei, eu achei na cama. Gostou desses, Nininha? Uhum. Tem aparel, a canetinha. Nada, linda. Compramos dois, gente. Um para a Nina e um para o amiguinho da Nina, que fez aniversário aquele dia, para quem acompanhou o Diário Escolar. Ele fez aniversário, a gente não levou nada, porque a mãe não avisou, a gente não sabia que ia ter festa. Aí hoje comprou o presente, né? Sim. Então bora, traz agora do presente da Bel. Sim. Está paradinha para comer. Compramos o presente, gente, muito lindo, muito lindo. Eu acho que ela vai amar. E aquilo que vai ficar para a vida toda, não vai estragar, não vai acabar, ela vai ficar para a vida toda. Comemos. Aí a Nina foi pegar ketchup para mim. Eu ia, mas ela pediu para ir. Aí ela falou que a moça estava... Uma moça bem legal. Falou com ela assim, quer que eu te ajude? Aí a Nina, mas eu nem pedi ajuda. E ela ofereceu. Aí eu estava explicando a ela. Gente, quando vê uma pessoa precisando de ajuda, enrolada para fazer alguma coisa, a pessoa não precisa pedir, né, gente? Faz parte da boa educação, de ser gentil. É, você tem empatia e você se oferecer para ajudar a pessoa. Não precisa a pessoa pedir. Eu estava explicando isso à Nininha. Né, Nina? Sim, eu fiz a empatia e ela acertou. Isso. E você agradeceu? Agradeci, né? Isso. Gentileza gera gentileza, né, gente? Bom. Eu acho que aquele negocinho que a Bel tinha de colar... Ai, que legal. Agora a gente está aqui na loja de brinquedos. Legal, né? Vendo os brinquedos com Nininha. Ó. Oi. Vem entrar com criança em loja de brinquedos assim e tem que ter coragem, né, gente? O que é? Mas a Nina não é pidona, não. Né, Nininha? A gente comprava muito essas coisinhas, assim, quando vocês eram pequenininhas. A Bel tem até hoje uma girafa e um urso que a Juliana deu para ela quando ela fez um ano. Está no apartamento. É de bebê. Já passou, já passou. Como eu estava falando, a Nininha, ela é uma criança que a gente pode entrar em loja com ela que ela não fica pedindo tudo, não. Ela olha, ela gosta, mas não é aquele tipo de criança que fica pedindo tudo. Ela não é assim, não. Ela fica ficando. Isso. Olha esses gatinhos. Eu olhando de longe pensando que eram de verdade. Olha isso. Mãe, esses gatinhos de telefone são lindos. Lindos, né, Nininha? Mas não é de nosso cliente. Tem um monte de gatinhos de telefone aqui. Olha que lindeza, o arquinho que a Nininha comprou. Eu não sou pidona, mas eu dou uma coisa que eu quero. Mas esse eu também queria dar pra você. É muito lindo. É. Nós estamos aqui no banheiro, né, Nininha? A sardinha no banheiro que a volta pra casa é longa, né? Sim. E não tem banheiro no carro, então o Mamau já está vindo pegar a gente daqui a pouquinho. Foi bem legal, né, Nininha? Vamos macarons. Nininha quis uns ovinhos. Quase que ela está chegando, né, gente? Uns ovinhos de chocolate. O Coelhinho da Paz com a Vaivy. Oi? O Coelhinho da Paz com a Vaivy. O Coelhinho da Paz com a Vaivy. Compramos uma pipoca. Eu vou mostrar pra vocês no carro. A pipoca é bem legal. Ela não tem caroço, milho, né? E é de morango, de chocolate, cheia de churro, cheia de leitininho. Muito gostosa, gente. Nós ficamos lá experimentando todas, né, Nininha? E compramos um saco grande, porque nós somos gulosas. Não, eu quero esse saco médio. É o grande esse. É, o pequeno, o médio, esse é o grande. Não, eu não fiz. E compramos com dois sabores, porque a gente não quis um sabor só. Eu quis um sabor. Agora bora pra casa. A pipoca dura 30 dias, pai. Ah, que bom. Que bom. Bom, gente, já estamos no nosso carro. Não vai durar nenhum, né? Com o Mau Mau ali. Fala oi, pai. Oi. E agora, a gente está voltando pra casa. A gente estava conversando aqui. E no shopping com a Nina é muito tranquilo, gente. É, vamos, cães. Muito tranquilo. Eu entrei na loja de brinquedo, olhamos a loja de brinquedo inteira, porque a Nina gosta de olhar, mas não me pediu nada. Não me pediu nada. A gente olha a pipoca. Tá vendo? Olha, pai. Linda. E não tem milho. Muito gostosa. Muito boa. Mostra o saquinho, Nina. A gente comprou meio a meio, ó. Chocolate e morango. Boa, né, pai? Um saco grande, sim. Um saco pequeno, um médio, um saco grande. Olha quanto pássaro. Eu não sei que pássaro é esse. Será urubu, pai? Não. Chegamos. São quatro e meia. Estamos entrando em casa agora. Oi, ó. Chegamos. Chegamos. Estou fazendo prova. Olha, o que tem na minha cadeia. Que lindo. O bonequinho fez sucesso na escola? Fez... Ai, mãe, não. O gato. Eu escolhi ele. Olha, eu levei. Eu tenho uma amiga que também gosta. Daí eu levei pra escola. O Fred Mercury Funko Pop. Daí eu deixei... Eu mostrei pra uma professora de geografia que viu o filme. Ele gostou. Aí teve aula de arte. Aí eu peguei o boneco e coloquei na mesa do professor. Tava professor de arte, só que a professora não tava na sala. Ela tava na sala de arte. Daí acabou a aula de arte e chegou o professor de química. Aí ele pegou o boneco e colocou lá em cima do quadro, mãe. Eu vi. Lá no alto, gente. Lá no alto. Ele gosta. Falou que escutava da minha idade muito. Legal. Daí deixou. E daí ele... Algumas perguntas ele colocou o Fred pra responder. Pegou e fez uma vozinha pra ele. E daí ficou lá a aula toda. Lá em cima. E deu aula com ele na mão. Ele deve ser bem legal, né? E falou pra levar ele em toda a aula de química. Nossa. E todo mundo gostou dele. Que bom. E eu tô fazendo prova, gente. Boa prova. Obrigada. Vamos lá, pra não atrapalhar. Bel, experimenta. Nossa, o que seria isso? Pipoca. Que linda. Tem rosa. Pipoca americana. É. Vamos experimentar. De morango e chocolate. Não tem milho. Eu tenho que adorçar isso. É muito boa. Olha de chocolate, experimenta. Eu quero, eu quero ficar aí com você. Essa pipoca, mas não come tanto não, porque eu gostei. Que gostosa, amor. Muito, né? Perfeita. É. Bom demais. Dura 30 dias esse saquinho. Não vai durar 30 dias não. É, o pai também falou isso. Esse aqui já é meu. Aham. É pra você mesmo. Ah, a gente vai comprar pra vocês. Olha que legal. É uma caneta que põe água dentro. É. Aí tem a figura em branco, né? Sim. Transparente. Tipo essa daqui. Vira, vira, por favor. Vem assim, ó. Só com contorno. Aí vai passando. Aí vai passando a caneta e vai formando a figura. A gente só não sabe que volta no normal. Se depois tá feito. Se secar. Ou se quando secar volta a ficar transparente. Pode brincar de novo. Né? Legal, né? Eu amei. A menina tá terminando de pintar. E a gente viu que pode brincar quantas vezes quiser. Né? Que seca. Aí volta a ficar transparente. E aí pode pintar de novo. Mas já tá sendo a cor. Vira, menina. Pra folha que não tá pintada. Pra gente mostrar ao pessoal. Nós compramos hoje isso, né? Gente, compramos até um pra Nina dar pro amiguinho que fez aniversário. Só que dele a gente comprou de super-heróis. Esse aqui nós compramos pro amiguinho da Nina. Que fez aniversário. Que fez aniversário. É. Aí vem com essa canetinha. Põe a água dentro. E aí vai pintando. Olha, gente. É muito legal. Amanhã você leva pra ele, né, Nina? É, porque é uma coisa legal, né, de brincar. Sim. Você gostou, né? Amei. Vou pintar um monte hoje. Eu vou pintar, né? É. A Belzinha tá fazendo prova. Tá desde que eu cheguei no quarto fazendo prova. Acho que tem até oito horas da noite pra entregar. E ela ver, rever. Eu tô levando esse lanchinho pra ela. Pique. Agora nós vamos fazer essa avaliação aqui. Esse trabalho de história pra entregar amanhã. Falta o de história. Falta o de geografia. Mas não é pra amanhã. E o de ciências. E nós vamos fazer hoje o agora, né, o de história. Chegamos. É. Ficamos aqui vendo algumas coisas. Fiquei vendo vídeo. É. Nininha ficou vendo umas coisinhas dela também. Fiquei brincando. Brincando. Ficou colorindo aquele livro, né? Bel ainda tá no quarto fazendo a prova dela. A palavrinha secreta de hoje vai ser aniversário. Escreve aí aniversário que eu vou te dar com o coraçãozinho. Ah, não. Aniversário é bom. Aniversário. Já que tá chegando aí o aniversário da Bel de 17, né? E é isso. Fiquem com Deus. Aniversário é grande. Oi? Aniversário é grande. É um. Palavra é um, né? É. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau. Papai, tchau, mamãe do céu. Sempre. E eu te comendo. Tchau. Tchau.